Eu estava juntando a minha turma da Romaria, e de uma hora para outra eu fiquei faltando dois meses, até eu cheguei a achar que eu estava com dengue, eu tinha quase morto, chegando para o médium e proibido eu vim aqui. Eu com o dinheiro do povo na mão, você sabe a responsabilidade que é, dinheiro tudo, mas dinheiro. Eu falei, eu vou, a minha evolução é melhor daqui a três, quatro meses. Hoje eu estou bom, estou aqui, graças a Deus, porque eu pedi para ele me trazer aqui. Foi isso.